A democracia no Brasil é consolidada. O que existe no Brasil é um certo autoritarismo saindo do armário. Eu acho que os conservadores, a direita, os reacionários, que antes estavam separados, agora estão unidos, estão lutando de forma unitária com esse debate do impeachment, do fora Dilma, que é golpista na medida que a gente acabou de passar por uma eleição e a gente acabou de referendar um projeto de continuidade de avanços. Ele também se reflete no Congresso Nacional, que é eleito por um financiamento empresarial de campanha, é um Congresso Nacional super conservador, que agora, com sentimento de ódio, tenta fazer uma revanche à juventude que luta, que sonha com a redução da maioridade penal. Essa medida, por exemplo, pode ser um retrocesso sem precedentes, talvez o maior retrocesso desde a Constituição de 88.